Eita, Caio, toca com o Lima, Caio passou nas costas do zagueiro, recolhe no fundo, cruzamento! Colão na direita, chega o time, devolveu, com o Tontini. Piadas? Não, eu vou roubar aqui. Não muda? Não, eu vou pegar a cola dele, se tiver piada antiga, se tiver piada do ano passado, não vai entrar. Material, material... Cachumba, esse não vai. Cachumba? Esse não vai, não. Volante 3 litros. Não, esse não vai. Esse aí, essas, ele vai, terá que substituir. De hoje até sábado, ele terá que criar piadas novas. Aí vem a equipe do Corinthians, chega na linha do fundo, o Léo Príncipe, toma a bola cruzada, para a área, para o Arlindo, no segundo andar... Gol do Corinthians! Arlindo, sobe, vai no segundo andar, cruzamento perfeito do Léo Príncipe. Você tem imagem recuperada, olha como ele passa nas costas do Wesley, sobe e vence o goleiro Léo. Coloca a bola para as redes do Grêmio, reage o Corinthians aqui no Pacaembu. Diminui o marcador, não foi de cabeça não, foi meio de pombro, meio de costas. Subiu tanto ali o adendo, subiu muito mais, muito mais que o Wesley. E coloca a equipe do Corinthians no jogo. Diminui o marcador, 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians aqui no estádio do Pacaembu. E jogaram no Carlinhos, né, né? Gol na linha de fundo, cruzou essa bola para a área. E jogaram no Carlinhos, né?